Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo, iremos apresentar mais uma lista de 10 filmes de terror, da lista da Netflix, que foi muito bem falado pela crítica cinematográfica. Espero que vocês gostem. Neste canal, toda quarta-feira tem dica de filmes e série. Aproveitem! Não esqueçam de curtir o vídeo. Isso me ajuda muito, inscreva-se se não for inscrito. Vamos ao vídeo. O ano de 2021, está cheio de lançamentos legais, para os amantes do filme de terror, e vários filmes já estrearam nos cinemas, e para você que é fã de filmes de terror, preparei uma lista de filmes que você precisa assistir. O primeiro filme da lista chama-se, Um Lugar Silencioso Parte 2. Logo após os acontecimentos mortais, a família Bo, precisa agora encarar, o terror mundo a fora, continuando a lutar. Para sobreviver em silêncio, eles são obrigados a se aventurar pelo desconhecido, e rapidamente percebem que as criaturas que caçam, pelo som, dessa vez, não são só como únicas ameaça que os observam pelo caminho de areia. O filme foi lançado agora em abril. O segundo filme é, Uma Noite de Crime 5, A Fronteira. Dessa vez na história ser ambientada, fora do cenário metropolitano habitual, enquanto ainda lida com questões de classe e raça. Como os filmes anteriores, o filme está previsto para 3 de junho de 2021. O terceiro filme, A Lenda de Kendiman, que está previsto para agosto. Em um bairro pobre de Chicago, a lenda de um espírito assassino conhecido como Kendiman, assolou a população anos atrás, agora o local foi renovado e é lar de cidadão de classes alta, quando o espírito retorna, os novos habitantes também serão obrigados a enfrentar a ira de Kendiman. Quarto filme, Bastante Aguardada, Morbius que foi lançado agora em março. Na tentativa de se curar de uma rara doença sanguínea, o cientista Michael, Morbius, acaba infectando a si mesmo, com o tipo de vampirismo. O quinto filme chama-se A Lover em Rios, que está previsto para 21 de outubro, 4 décadas depois de escapar do ataque de Mike Mayer, em uma noite de Halloween, Lou Airstrode precisa confrontar o assassino mascarado mais uma vez após ele escapar de uma instituição e sobreviver a um desfecho do primeiro filme só que vez dessa vez Lou, está preparada. O sexto filme, sem dúvida, é o mais aguardado do gênero de terror. Invocação do mal, a ordem do demônio. Ed, e Lohane Warren, volta a investigar um caso, que passa nos anos 80, sobre o homem que, alega, está possuído pelo demônio. O filme está previsto para 4 de junho. O sétimo filme, que deve chegar ao cinema, é... O Espiral. O legado de jogos mortais. Sobre o comando dos veteranos da polícia, Marcos e o detetive Ezequiel, se unem ao seu parceiro novato, Willem, para desvendar uma série de assassinatos terríveis, que estão ocorrendo na cidade. Durante as investigações, Zeke acaba se envolvendo, no modo do jogo do assassino. O filme foi lançado agora em maio. Oitavo filme da lista, chama-se, Escape Room, 2, um trailer psicológico sobre 6 estranhos, que se encontram em circunstância que estão, além do seu controle, e precisam, usar seus talentos, para encontrar as pistas, ou morrer. O filme foi lançado esse ano, em janeiro. O nono filme, é a escolhida. Verônica é uma autora bem-sucedida, e se encontra presa em dois diferentes períodos, os dias atuais, e o antebelo, a era das plantações no sul, e nessa horrorizante realidade, ela deve descobrir o mistério por trás desses acontecimentos, e fugir antes que seja tarde demais. Este filme será lançado agora em 2021, ainda não tem uma data definida. E por último, para fechar a lista de hoje, temos, Last Night Soul. O filme narra a história, de uma jovem garota apaixonada por designer de moda, que misteriosamente, ao de entrar a década de 1960, onde encontra seu ídolo. Um deslumbrante, e aspirante a cantor, no entanto, Londres dos anos 60 não é o que parece, e o tempo parece desmoronar, com consequências sombrias. O filme foi lançado, em abril deste ano. E aí, qual filme você já assistiu, ou está ansioso para assistir? Escreva aí nos comentários. Obrigado! E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí